Ó Senhor, Senhor Deus, Estarai com este mundo Com seu poder e feijos teus Estou no trânsito Com fúria vertinas Percebe e salva-nas Com morte e mãe estás Que as tuas são ruéis Quem mais não há na terra A nossa força da paz Que estamos convencidos Mas nosso Deus todo o traz Que somos protegidos Se temos de perder Riquezas que houver Embora a vida vá Com nós Jesus está E dará-nos ao seu reino Se a palavra ficará Sabemos com certeza E dará-nos ao seu sal Com Cristo por defesa Sabeis quem é Jesus O que venceu na luz Senhor dos altos céus E sendo o óbvio Deus Deu falá-nos ao seu reino Amém 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 Amém